Música Nós temos aqui, hoje, em nosso estúdio, um convidado muito especial que certamente você já conhece. Alguns também conhecem seus restaurantes, seus pães, seus livros e sua história. Olivier, é um prazer imenso receber você aqui no programa Foco em Gestão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer em tudo meu. Olivier, você chegou no Brasil pela primeira vez há quase 40 anos. Sim. E aqui você resolveu fincar a sua bandeira. Eu queria saber um pouco mais da tua história de empreendedorismo, pra que a gente possa inspirar as pessoas que estão nos assistindo. Então, minha história de empreendedorismo, ela é uma história autodidata. Não tem um aprocho acadêmico do mundo, dos negócios, da administração. Eu venho numa família cuja, do lado da minha mãe, estamos dentro desse mundo, não exatamente restaurante, mas padaria. Então, meti de bucha, de boca, que a gente chama, de comida. E eu iniciei com o meu primeiro restaurante em 1989 em Jericoacoara. Meu primeiro restaurante foi em Jericoacoara. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional com um restaurante. De 1989 e antes, a minha relação com a culinária era uma relação familiar, uma filosofia de família, que inclusive passada pelo meu pai, de buscar os prazeres e as emoções que o momento da culinária pode proporcionar. Uma magia que eu descobri, uma realidade, uma filosofia que realmente virou concreta pra mim, a partir do momento que eu peguei a minha independência, que eu saí, então, da casa dos meus pais, principalmente do meu pai, e que eu, então, tomei meu destino na mão. A partir daí, efetivamente, então, saber e a intimidade com a cozinha eu aprendi em casa. Almoço dominical, o meu pai fazia mão de obra pra gente cascar batata, arroz e, enfim, fazia todo o apoio dele na cozinha, era o meu irmão e eu, desde muito pequeno. Nós não gostávamos, mas querendo ou não, nós impregnamos dia dessa intimidade com a culinária. Peguei minha independência, a partir daí eu comecei a entender a magia justamente do que é culinária, o que faz que a gente acaba virando diferente dos outros, sabendo cozinhar. Sabia cozinhar pra muita gente, mas nunca tinha cozinhar dentro de uma realidade de restaurante, significa poder fazer vários pratos pra uma mesma mesa, que tem que sair todos eles na mesma hora. Isso daí é uma realidade que eu desconhecia. Olivier, você abriu seu primeiro restaurante em 89, como você mencionou, e hoje são quatro estabelecimentos. Quais foram os principais aprendizados de lá pra cá? O principal aprendizagem é tudo que é justamente a gestão e a operação do restaurante, restaurante e padaria, porque meus estabelecimentos se dividem entre essas duas áreas. Como eu falei, eu estou didata, então, bom, eu aprendi naquilo que eu construí. O principal aprendizagem foi, enquanto chefe, quando sei cozinhar, saber administrar sua cozinha em relação à sua sala, os clientes, que é bem complicado e bem particular. E o resto, então, é uma administração, que seja de restaurante ou outro, uma administração e uma administração. Primeiro você precisa de delegar, porque nós não podemos fazer tudo. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu aprendi, aprendi a delegar, a encontrar as pessoas certas e me apoiar neles pra poder construir, pra poder levantar e pra poder, então, tocar os meus negócios. O meu aprendizagem foi realmente esse. Delegar. Exatamente. Saber construir uma equipe. O que é mais difícil hoje para empreender no Brasil? Ter uma grande ideia? Lidar com as leis ou com as pessoas? Eu acho que se dá com as pessoas. Porque grande ideia, ou você tem ou você não tem. Isso daí, você é criativo, ou então, eu chamo de empresário especulador, significa ver o que está dando certo e repetir, que não é muito construtivo dentro de uma sociedade. Ou então, um empresário construidor mesmo, que desenvolve ideias novas, dentro do mesmo universo. Eu acabei de abrir uma padaria agora, não inventei pão, não inventei a padaria. Existe há séculos. O que eu fiz é fazer um conceito de padaria diferente, novo, inovador e visionário. Isso é o empresário, o empresário construidor mesmo. Então, eu estou nessa categoria. Então, a ideia, o tem ou não tem. Eu tenho a sorte de ter uma capacidade de criação de vision bastante bem desenvolvida. O que muda nesse teu conceito de padaria inovador, que você acabou de mencionar? Hoje em dia, você tem dois tipos de padaria no Brasil. Você tem a padoca tradicional brasileira, que é brasileira mesmo. Principalmente o paulista adora, não é? Hoje em dia, não é o paulista. O brasileiro gosta de uma padoca. Você vai em qualquer cidade, você vai em Andradas, em Minas Gerais, que é uma cidade pequena. Você tem várias padarias, mas você tem uma padoca mais requintada, mais trabalhada, mais aconchegante, aonde as donas de casa vão lá para... Porque é programa. Hoje é programa. Quando eu comecei a padrificação, mora. Então, a padoca tradicional brasileira, que evolui muito desde 1995, que foi a data, o ano que eu abri minha primeira padaria. E aí, você tem a botica de pão. A botica de pão, Chico e tal. Geralmente, é da paulista para lá, que dizer da paulista, direção já de Moeve, daí, tatatá, Murumi, é lá que você encontra. Nessa área daqui, você não encontra, não sei, talvez em Genópolis. O único bairro do lado do outro lado da paulição, você poderia encontrar esse tipo de botica de pão, reservada ao topo da pirâmide, à elite e tal. Então, uma padaria inovadora é, primeiro, uma padaria que não está de nenhuma padoca, nenhuma botica de pão e que está dentro de um novo mercado. Um mercado esquecido, uma zona dentro da cidade que é, geralmente, o que foi até então esquecido. Então, exatamente o que eu fiz, eu fui, em vez de ir com a minha loja de pães finos, em vez de ir para o jardim, eu fui para o centro da cidade, para a Praça da República. A minha intenção foi, justamente, aproveitar a situação geográfica da Praça da República, do estabelecimento onde eu ia fazer meu estabelecimento, para que ele tenha a oportunidade de democratizar o produto de panificação dito firme. Apresentando um conceito de operação que sai completamente da paduca ou da botiga de pão. Então, sai como? Vai justamente, primeiro, no meu negócio, o meu negócio é relativamente pequeno, são de 135 metros quadrados de venda, comparado às paduca brasileiras, é pequeno. E o cliente tem, dentro desse espaço, três opções de negócio, tem três operações diferentes no mesmo negócio. Você vai explicar essas três operações daqui a pouquinho para o nosso telespectador. Nosso papo está muito interessante, a conversa está ótima, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para o intervalo. Daqui a pouco, a gente volta. Nós voltamos agora com mais um bloco de entrevistas com o chefe, empresário e escritor, Olivier Anquier. No bloco anterior, nós falamos sobre o início da carreira no Brasil, a gestão de seus estabelecimentos e o conceito de padaria inovadora. E você estava nos explicando, Olivier, sobre os três pontos do teu novo empreendimento. Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Então, para você fazer um empreendimento, vamos dizer, que sai do sempre mesmo, você tem que ser muito observador e curioso. Você tem que saber qual é a sociedade na qual você está vivendo, saber descobrir a quem você vai destinar o seu produto, receber os seus clientes, saber os seus costumes. Quer dizer, entender qual é o mercado que você quer atingir. Em função disso, a partir do momento que você começa a olhar a sociedade, você vê como que ela se comporta, quais são os comportamentos novos, para você poder adaptar seu novo negócio à realidade atual. Então, eu olhei, eu sou particularmente observador, o que faz a minha diferença no mundo empresarial dentro dos meus negócios é que eu observo a partir das minhas observações, e o que o meu negócio surpreende pelos meus negócios, mas, por mais que surpreenda ou até menos, chegue a levar dúvidas quando é um sucesso, eu acabo emplacando e virar um grande sucesso. Aconteceu com o meu restaurante de um menu único, que é o Entrego de D'Olivier, aconteceu com o Esté Rooftop, que é o meu restaurante na cobertura do prédio, do edifício externo da Praça da República, e aconteceu com a minha padoca. Agora, observe a sociedade, como que ela se comporta. O brasileiro é latino, de origem latina e católica, comedor de pão. Por que que só tem, só tinha um pãozinho, isso foi em 95, foi ali que eu construí a minha primeira padaria de tipo francesa, porque não aceitava o fato de, no Brasil, só ter o pãozinho francês. Por que que esse povo, que é comedor de pão, se limita a esse produtinho? Bom, aí você vê na história, os portugueses, os donos de padaria, tal, acomodados, o brasileiro não viajava, não acumulava referência, não acumulando referência, então, se contentar daquilo que o padaria fazia, o português. Não tem índice comparativo. Exatamente, então, por que que eu vou pedir outra coisa, se eu não sei que existe o português, tranquilo, acomodado, o que que eu vou fazer mais se o meu público se contenta daquilo? Uma postura minha errada, que mostram, inclusive, no desenvolvimento do Brasil ao longo dos séculos, comparado a outros países, porque essa acomodação, que é um freio ao crescimento, à evolução. Muito bem. Sociedade de hoje só tem isso e só tem isso, mas panificação podemos fazer diferente. Eu estou na Plaza da República. São mais de 800 mil pessoas que vão passar na frente da minha loja todos os dias, em duas ondas, de manhã e de final de tarde. Um leque de clientes muito aberto. Tipo de clientes, classe social, estrutura, etc. Todas as classes eu tenho. Do top da pedâmica até o mais baixo. A oportunidade, diferente do jardim, onde você tem um leque muito estrito, de uma clientela muito infiel e muito blasé, ali você tem um leque geral. Como que eu consegui, com essa abertura de leque gigantesca, abraçar o máximo de tipo de brasileiro de classe social? Dentro do estabelecimento que cada um deles se senta à vontade e encontra aquilo que ele está procurando. sem por isso, passando de uma classe a outra, um se sentir em mal-estar no estabelecimento por achar que não corresponde à categoria. Isso tudo é uma visão do seu negócio muito importante e daquilo que você quer atingir. Essa é a primeira diferença. Um lugar que não é lugar de tribo. É um lugar para todos. que é pouco comum no Brasil e pouco comum em São Paulo. Até os restaurantes, você sabe muito bem, todo restaurante é restaurante de tribo. Um grande desafio conseguir unir todas as tribos em um único ambiente. E se sentindo à vontade e não mal acomodado. É muito complicado. É muito complicado interno. É muito complicado se você justamente não tem essa abertura de espírito, essa vontade de ter isso. Porque a partir do momento que você faz um negócio que você limita um tribo, você está vedado ao caos. Todos os governos, você vê quantos restaurantes nessa crise fecharam, milhares de restaurantes, porque justamente não estava aberto. Era fechado, uma clientela muito fechada. Com a crise, a clientela fica escarça. Então, inevitavelmente, você dança. Se nós voltarmos ao que você comentou, a questão do português, do brasileiro não ter aquele índice referencial, não ter visto nada lá fora, não pede diferente, o português não faz. Quando você olha uma loja para o lado dos jardins, onde você tem um público mais topo da pirâmide, como você mencionou, você tem um cliente, você citou uma coisa interessante, você tem um cliente que não é fiel. Infiel. Infiel. É um cliente infiel. E blasé. O que caracteriza esse cliente infiel? É a capacidade que ele tem, o poder de compra que ele tem, e a capacidade de transitar e o vasto conhecimento mundo lá fora. Primeiro, ele mora num bairro morto. Toda a cidade residencial desse lado, para Paulista, são bairros mortos. Aos você só tem uma categoria de moradores, dentro da pirâmide, aos você não tem justamente essa mistura de público, mistura de gente, moradores de classes diferentes, que faz com que você mora numa cidade que é, então você tem uma vida urbana. Urbana é isso, é se misturar, é trombar na rua com um monte de gente de universos diferentes, de classes sociais, de instruções diferentes. E é o que você encontrou no centro. Você tem gente que tem que morar e gente que tem que trabalhar no mesmo bairro. Isso é um bairro vivo. Onde um bar, onde você só tem loja, shopping e pessoas que moram de uma determinada categoria, são bairros mortos, sem vida. Essas pessoas viajam, desde sempre. Realmente, o topo do topo da pirâmide. Que, então, estão acostumados, efetivamente, a isso, aquilo, lá fora, e aqui dentro de casa, não valorizam. Funciona com o modismo. Vão frequentar o tempo da moda, até o outro abrir e aí migrar. Ali a infidelidade, aí o blazer. Não tem algo, vamos dizer, não se instala nada profundamente. Oliver, mesmo na crise, você abriu recentemente duas novas lojas em São Paulo. Em um ano. Em um ano. Como foi o desenvolvimento desse projeto e como é essa decisão de abrir um estabelecimento, dois estabelecimentos, num período como este de crise? Primeiro, porque eu considero que o momento de crise é o melhor momento para investir, para fazer coisas. O melhor momento. O país está em crise, as pessoas precisam trabalhar, os negócios fecham, mas as pessoas ficam. Elas continuam precisando de diversas coisas. Então, não é porque é crise que a gente se fecha que nem um caramujo. Agora, com certeza, nos momentos de crise, quem vai ficar ou quem vai dar um éxito positivo se nasce nessa época é quem é diferente. Nós estamos falando de restaurante, então vamos falar simplesmente desse universo do restaurante. As pessoas, que sejam em crise ou que não sejam em crise, não saem de casa para ir para o restaurante para se alimentar. Isso não é verdade. As pessoas saem de casa para ir para o restaurante para vivenciar algo que eles não têm em casa. Agora, em período de crise, como eu falei já, a criatela é em escarceza, ela é muito menor. Significa que essa criatela menor vai escolher com muito mais precisão os lugares onde ela vai ter essa vivência. Significa lugares diferentes. E fora da crise, você pode ser mais um. Dentro da crise, você tem que ser um. Olivier, recentemente, o chefe Eric Jacquin disse que em uma entrevista que nunca mais assinaria uma carteira de trabalho no Brasil. Como é que você analisa essa opinião? Eu consigo entender ele porque vai de encontro com a pergunta que você me fez no início, o que é o mais difícil no Brasil é a mão de obra. São as pessoas, administrar o material humano. É uma coisa muito complicada. A educação no Brasil degringolou de uma forma violenta, violenta esses 20 últimos anos. Há uma atitude da sociedade, o grosso, não vou falar, não pegue exceções para generalizar. Tem que pegar o general e falar do geral. E ter uma atitude que foi plantada na sociedade de eu mereço, me deve. Fazendo com que o trabalhador e de todas as camadas tenha uma certa tendência a, primeiro, ter uma relação epidérmica com o seu trabalho. Primeiro, ele pensa nele, atitude egoísta, que a sociedade quer mesmo. Individualismo, egoísmo, eu, eu, eu. Só que, com uma educação que degrangola, um comportamento como esse, uma visão como essa da vida, que é uma visão muito curta e muito imediata e que leva à decadência, inevitável, do próprio ser, da própria pessoa, além, evidentemente, da sociedade. O que faz com que, hoje em dia, as pessoas não se comprometam com o trabalho. É exclusivamente uma obrigação, uma obrigação temporária, que se consome, por isso que as pessoas não ficam. Além disso, com uma superproteção, paternalismo de Estado, que realmente destruiu o que sobrevivia de consistência do indivíduo faz em frente à vida, e suas responsabilidades, isso daí, terríveis também, e fazendo com que, então, nós estamos numa situação crítica de mediocridade muito grande, que é um pouco, ou a característica do Brasil, a manutenção e valorização do medíocre. Hoje, um dia, no meu estabelecimento, só para você ter uma ideia, um terço dos meus funcionários são refugiados, que sejam na padaria, que sejam no exterior, que estão lá em cima. Eu estou com pessoas compromissadas, pessoas que não têm como ter esse comportamento, se não, não sobrevivem. Então, que têm um compromisso com o trabalho, um respeito e uma gratidão com o trabalho, é extraordinário. Além disso, uma bagagem muito mais consistente que muitos brasileiros, estou falando de educação, de conteúdo cultural e instrutivo, de educação, eles carregam uma bagagem muito mais profunda e um bom humor, gratidão, um bom humor, quanto a sua, no seu período de trabalho, que são pessoas felizes. É outra vibe, é outra maneira de trabalhar, e de fato, se eu cheguei nessa proporção de um terço de refugiados, porque a decepção com os brasileiros é muito grande. Então, claro, se descobre talento, claro que nós temos exceções extraordinárias. Tem que trabalhar muito, tem que capinar muito para encontrar esses talentos. Diante de tudo isso que você colocou, dá até para entender a afirmação do chefe Eric. Olivier, me diz uma coisa, os restaurantes sempre foram atrativos fundamentais para o turismo. A França, seu país de origem, é considerada a meca da gastronomia mundial e muitos viajam a países para frequentar bons restaurantes, fazer um tour gastronômico. Você acha que o Brasil aproveita bem essa vocação de uma culinária rica, com tantas variedades regionais? Ela aproveita bem, bom, será que ela aproveita bem a sua capacidade turística? Eu acho que não. A primeira pergunta que se faz é essa. O Brasil, pelo tamanho, a riqueza que ele possuiu, o seu turismo é pife. De novo, medíocre. Visão completamente errada. Limitada. Limitada o que é o turismo. Você pega a Argentina do lado, vizinho, não é? E aqui do lado. Por que o turismo argentino é muito mais elevado que o turismo brasileiro? Para começar, porque na Argentina você tem um turismo que não existe no Brasil. Turismo de qualidade. Dirigido-se à top da pirâmide do mundo. No Brasil não tem. É uma massificação sistemática. Você não atrai o seu turismo, você não valoriza o seu turismo dessa forma, você destrói aquilo que você tem. A massa acaba destruindo tudo. Você sabe muito bem como funciona. Se descobre um ponto turístico novo, começa a se bater isso na imprenosa, novo, novo, novo. É novo, é bonito. Dois anos. Dois anos depois, massificou, pum, vira um lixo. Vira uma poluição, vira qualquer coisa, uma sujeira destruída. Aí, então chupa o que se dá para chupar, não constrói, não preserva, não é? Quando não é, pof, cospa, ele vai buscar o outro, ele vai se eliminando, ele vai se destruindo. O seu alicerce, a sua base, a sua riqueza dentro desse universo. Esse foi o Olivier Kier. Olivier, muito obrigado pela sua entrevista e participação aqui no Foco em Gestão. Mas foi um prazer.